5, 4, 3, 2, 1, 6 Senta à vista pela esquerda Direita 6 Com a esquerda 4 Mais direita 6 Com a direita 12, entra meio Direita 2, entra meio Mais esquerda 6 Mais direita 6 Senta e 20 Esquerda 6 Com a esquerda 5 É uma esquerda 6 Com a esquerda 5, com a direita 4 Direita 4, mais esquerda 6 Senta Senta Direita 6, 80 Direita 6, 80 Direita 6, com a esquerda 5, 30 Direita 6 Com a esquerda 6, mais direita 6 Direita 6, 50 Direita 6, 50 Esquerda 6, mais direita 6 E atenção à direita 4 que escorrega E atenção à esquerda 4, sai fora 20 Esquerda 4, sai fora 20 Direita 4, um pouco cedo Com a esquerda 2 Esquerda 2 Mais direita 5, fecha fim Direita 5, fecha fim Mais direita 6, 30 Fica Com a esquerda 6, entre a meio 120 A vista Lá em cima Direita 3, tarde É uma direita 3, tarde Mais esquerda 6, cedo 60 A vista 6, cedo 60 A vista Esquerda 3, a fechar 80 A vista 3, a fechar 80 A vista Esquerda 2, fecha fim Esquerda 2, fecha fim Mais direita 3, fecha fim 60 A vista Direita 6, mais esquerda 5, 60 A vista Esquerda 4, longa Escorrega, fechar um pouco É uma esquerda 4, longa Escorrega, fechar um pouco Com a direita 4 E é uma direita 4, com a esquerda 4 Esquerda 4, mais direita 6 Com a direita 5, sai fora 5 Esquerda 4, 20 É uma esquerda 4, 20 Para a direita 3, escorrega e entra no fim 3, escorrega e entra no fim Mais esquerda 6, 20 Direita 12, entra a meio É uma 12 e entra a meio Mais esquerda 6, cedo 30 Esquerda 5, entra a meio 70 pela esquerda Direita 4, 10 É uma direita 4, 10 Esquerda 3, longa A meio Não corta, sem a vista Não corta, sem a vista Direita 6, do poste E agora sempre a fundo Mais direita 6, é longa Longa, 100 Lá em cima Tanto uma direita 4, tarde É uma direita 4, tarde Mais direita 6, é longa Longa, 30 6, é longa Longa, 30 Para a esquerda 4, entra a meio 40 Esquerda 4, entra a meio 40 Esquerda 4, longa Um pouco cedo A fechar um pouco e escorrega Mais esquerda 6, 20 Esquerda 6, 20 Para a direita 4 e é longa É uma direita 4, longa Mais direita 6 É uma direita 6 Com a esquerda 4, entra cedo É uma esquerda 4, entra cedo Mais direita 5, entra cedo e fica 5, entra cedo e fica Para a esquerda 5 É uma esquerda 5 aqui Mais esquerda 6, 60 Esquerda 6, longa Lá em cima Esquerda 6, longa Para a direita 2, 90 À vista Direita 2, 90 À vista É uma direita 4, lá em cima Direita 4 Mais esquerda 5, entra a meio Esquerda 5, entra a meio 60 À vista Direita 6, 10 E atenção À esquerda 4 e escorrega Esquerda 4 e escorrega Mais direita 6, 100 Direita 6, 60 Senta a travar Para a esquerda 1 Esquerda 1 Mais direita 6, 20 Com a direita 12, entra a meio Direita 12, entra a meio Mais esquerda 5, tarde 40 Sim, tarde 40 Direita 6, entra cedo Mais esquerda 6, 60 3, esquerda Esquerda 5, entra cedo Abre e fecha 60 E atenção À direita 3 E atenção À direita 3 Mais esquerda 3, não corta Pedra E abre Para a esquerda 4, não corta Pedra Abre Para a esquerda 4 Com a direita 4 Mais esquerda 5 Com a direita 4 e escorrega Direita 4 e escorrega Mais esquerda 6, 100 Do 90 Vamos com a cabeça E atenção Esquerda 3 e escorrega Atenção À esquerda 3 e escorrega 20 Direita 3 e atenção Entre um pouco cedo Mais esquerda 3, fecha Fim É uma esquerda 3, fecha Fim Mais direita 6 e fundo 60 Direita 4, 20 É uma direita 4, 20 Para a esquerda 3, longa Esquerda 3 e a longa Direita 4 É uma direita 4, mais esquerda 5, a cortar Mais direita 6 Mais esquerda 6, lá embaixo Direita 5 e atenção Esquerda 3 Atenção À esquerda 3 Com a direita 4 Mais esquerda 6 Mais esquerda 6, 20 Direita 3 e atenção Fica 3 de atenção Fica para a esquerda 3 Entre a tarde Atenção que escorrega Mais direita 4, 20 Direita 6, 90 Esquerda 6 Esquerda 6 Com a esquerda 5, 10 Esquerda 6 Com a esquerda 5, 10 Direita 6 Com a esquerda 5, 20 E atenção À direita 4 Atenção Direita 4 Com a esquerda 4, fecha Fim É uma esquerda 4, fecha Fim Mais direita 6, 40 Direita 4, 70 Atenção Direita 4, 70 Esquerda 4 É uma esquerda 4 Mais direita 6, 40 Esquerda 6, 20 Atravar E atenção Direita 3, longa Entra um pouco, cedo Fechar um pouco E atenção E atenção Mais esquerda 6, 50 Esquerda 6, 60 Esquerda 6, 60 Direita 5, atravar Mais esquerda 4, cedo Esquerda 4, cedo 300 E atenção Lá embaixo Lá embaixo É uma direita 4, 60 Atenção Uma direita 4, 60 Para a esquerda 3 É uma esquerda 3 Mais direita 6, longa Fechar um pouco 200 Seja longa Fechar um pouco 200 Para a meta É umaipe E aí Amém.